TV Artilheira Acredito que a diferença do Vojoda É a cobrança É a cobrança de a gente treinar e jogar no limite Então esse está sendo O ponto mais essencial Da chegada dele E está cobrando a todos Para treinar e jogar sempre no limite O Wesley Rodrigues da Rádio Pitagoria O Campeonato de Sarense vai entrando Em seus momentos finais E no final do mês tem o início Do Campeonato Brasileiro da Série A E ainda tem os jogos decisivos contra o Ceará Pela Copa do Brasil Matheus, na sua opinião, como está sendo o trabalho Da comissão técnica para fazer com que o time Possa superar essa maratona de jogos Sem perder a competitividade? É isso que o treinador vem fazendo O Juan Pablo Está mesclando o time Pode ver que Nas últimas 3, 4 partidas foram Equipes diferentes Então eu acho que isso que está fazendo Nós conseguir manter a competitividade E até dentro do grupo Para Para ter Para ter Para essa sequência muito difícil O Anderson Azevedo da Ponte News FM Teoricamente Fortaleza enfrenta O time mais fraco Pela classificação Só que sendo um jogo único E com uma probabilidade De retratar o adversário Mesmo precisando da vitória Para passar Fortaleza chega com a necessidade De vitória Por ser o grande? Com certeza Com certeza A responsabilidade sempre vai ser do Fortaleza Independente do adversário Principalmente no campeonato cearense Então A gente tem que entrar com força máxima Mas respeitando o atleta cearense Que mostrou um bom futebol Na competição E a gente vai respeitar Mas sendo se impondo Por ser o Fortaleza E acredito que a gente vai fazer Uma grande partida E buscar a vitória Do começo ao fim O Sérgio Moro Do programa Levante que pulou Em quais aspectos O novo técnico Contribui Para o consistente Bom futebol Que você vem apresentando Tão logo Ele assumiu O comando técnico do elenco Em curtíssimo espaço de tempo Acredito que Na intensidade Que ele pede A mim Ali na questão Das criações de jogada Ele pede Para mim ser sempre Bem intenso Na questão ofensiva Então acredito que Esse é o ponto chave Que ele vem cobrando de mim O Heraldo Trovão Da TV Rengadeiro O que o Voelis Está fazendo de novidade Matheus? Algo que vocês Ainda não tinham visto? Acredito que o Juan Tem uma grande ideia Desde o começo Ele quer passar para nós O mais rápido possível A ideia de jogo dele Acredito que ele está conseguindo Colocar nos jogos Todo mundo é visível Que ele quer colocar O time para frente Esse é o passo importante Para a equipe Fazer grandes partidas O Jorge Théo A voz da fé É que está dificulou Você acredita que pode Reproduzir mais Para o time Ainda em suas chances Com o novo treinador? Com certeza Ainda tem muito O que mostrar É apenas o começo Meus objetivos Meus objetivos são grandes Nessa temporada Com a camisa do Fortaleza Então esse é só o começo E espero fazer grandes partidas Fazer gols E dar muitas assistências Até o final da temporada O Edmilson Barbosa É a FM Fortaleza Matheus Se possível Fale um pouco Dessa maratona De jogos do Fortaleza Com o jogo sábado Segunda E agora na quarta-feira Uma decisão Sem o final Foi isso que eu acabei De falar na outra pergunta Essa rodagem do elenco Que é um elenco grande Então o Juan está conhecendo Cada um A partida De cada partida Então Esse está sendo diferencial E a gente está conseguindo Manter a mesma competitividade Então Com isso Quem ganha Somente o Fortaleza Então Ele sabe o que está fazendo E a gente vai chegar Sempre 100% nos jogos O Aluísio Lima Da Rádio Assunção Matheus O seu condicionamento físico Ainda não está o ideal? Acredito que ainda não Porque Eu não terminei uma partida Ainda Uns 90 minutos Mas Mas estou chegando No meu ideal Logo logo Se Deus quiser Vou conseguir Fazer grandes partidas Até o último minuto O Yuri Pinheiro Razão do Colô Matheus Você tem se demonstrado Um meia De muita movimentação E infiltração Na área Atacando as costas Da defesa Você acredita Que o modelo De jogo associativo Do Goiúda Tende a facilitar Ainda mais Essas suas virtudes? Bom Acredito que sim Até porque Como ele joga Com o time para frente Um time que sempre Está buscando o gol Do adversário Então Eu sou Provavelmente Sempre vou estar Bem próximo dos atacantes É onde que eu gosto De De estar Então Isso só vai Me ajudar Muito E acredito Que eu vou fazer Grandes partidas E dar muitas assistências Para os atacantes Muito obrigado TV Artilheiro E dar muitas assistências E dar muitas assistências E dar muitas assistências